Música 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 Bem, bem-vindo! Bem-vindo! Estamos aqui, nos da educação, venimos a nos trairmos um tempo, então, é verdade que está bonita, está bonita a festa, então, é a primeira vez que vejo um grupo assim, e, então, sempre estamos aqui, para calentar, porque, que brilho que há, que não se amando. E aí está a Elnita, Elnita! Nós estamos aqui, porque estamos fazendo as coisas de Deus, é bonito, porque falar das coisas de Deus, é bem bonito, é uma coisa que você tem que colocar em sua parte, então, mais adelante, e já me tem o dia, eu vou voltar ao caminho de Deus. Sim, isso sim. Mas antes de tudo, querermos os cabelos? Sim, porque há frio. Eu vou voltar ao caminho de Deus, mas nós estamos aqui, então, estamos aqui, estamos aqui, então, estamos aqui, com as minhas, com as minhas, espaletas, com as minhas, localizadas, e da essa minhas, não a minhas... é um cappuccino, vamos lá! O cappuccino, eu vou voltar ao mesmo, bem, Estão bem, como esse, eles ficam ricos, papaiito. Está rico? Já nem por o frio, dentro está caliente o café. Lucas, está rico o cappuccino? Olha, Shalei, a mim me emprestaron essa copa de frio, frio. Sim, é que sim, há frio, de verdade. E as mãos de nós com a Helena estão bem congeladas. Olha, que humo há. É tanto frio. Eu disse, quando vinha a nós entramos, não há frio. Quando entrou na tarde, como nas três da tarde, já começou o ar. Sim, o ar começou, já não levantamos nós. Está por aí, vamos, cappuccino. Bom, a Helena não vinha porque, na verdade, como saíram, já se cansou. Já se cansou, então se quedou, se quedou Rosy, se quedou a Helena. Daiana e a Helena e a Jonathan. Aí estão comprando seus cappuccinos. E aí? Não é? Sim. Sim, amanhã na noite. Sim, amanhã na noite já está. É a hora, por aí às sete. Muitas vezes estão na casa. Sim. 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 Tem um衣. didn t Аiemii. Sim. Sim. Com ele não sentou frio? Lucas está pegando a his thigh. Não sentou fria a ele, já estava com o rapido. Não sentou fria. Sim. Olha images. Olha muito pareído. Você parece para outra? Você parece para outra. Es aquele tratamento que não sientes mais frio. Sim, a mim me prestaram uma toalha. Sim, eu tenho posto. Sim, ali está a gente do rio, a gente. Vamos, caminando. Aí vamos nós. Aí vamos nós. Vamos lá. Está bem bonito. Vamos ir a enfocar um pouco lá no centro, onde há um monte de vendas de comida e os globitos de luzes. Compramos um, não é verdade? Sim, isso compramos aí, 30 custa para levar de recuerdo. Olha aí, olha aí. Ah, está ali. Olha aí, está ali. Estão ali. Sim, estão vendo aí. Estão vendo o local, olha aí. Aí aparecem as pessoas. Não se veem muito assim? Isso é o que estão gravando, da venda aqui, vejam. Ah, estão enfocando por isso. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Eu vou me meter. Se irá me meter, Helena, dizem. Se irá me meter. Olha aí, olha aí. Bom, amigas, agora Shaylee vai desfrutar seu cappuccino igual que eu. Sim, estamos... Sim, está rica. Sim, está rica. Como eu que não? Porque aí há calor, em cambio aqui há frio, por isso o vende. É um chão. É um chão. É um chão de alegria, irmãos e irmãs. Cinco vale um. Está bem porque está um pouco grande. É um pouco grande. Eu olho a Shaylee toda despeinada. É um chão. Sim, está eu também. Porque há muito ar e o ar. E aí, Lucas, eu estou confundindo você com uma mulher. Lucas, eu estou confundindo você com uma mulher. Olha o que está olhando lá. Ele está bem concentrado lá. E aí está, Wilder. O que está, Wilder? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tivemos a Nogueira para manter frio. Ah, o bom é que já está nos está calentando com ele. Já sentimos muito frio. Tem isso que eu tenho ansiação. Inclusive eles deixarem aqui, eles estiveram com a Liga. Idão para ir para o Guilherme. Eles saíram com outras coisas. É um dia o viernes. Então vamos continuar. O meu avião foi precisando de nosso carro. Eu sou um carro que está emprostado, no carro. Eu também me emprestaram de carro que carrega a Lucas. Eu tenho que me cair o braço sobre os dias. A Lucas foi agarrar. Podem eu rebostar com ele na chinha... Eu vou entrar, eu pico, tiba. Eles lhe dão uma toalha a Shaili Bom, amigos, como podem ver, ali está a central Ahorita estão enfocando onde está o pastor Os pais estão no ar Sim, estão no ar Isso é o que descarga o garoto de lá Sim, a verdade é que está bonito aqui, mas o malo é que há frio Llevaria o dinheiro Assim é, amigos, nos vemos até a próxima, adiós